Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera! E neste quadro maravilhoso de italiano com música, este é o quadro em que você aprende italiano com o que a gente, com algo que a gente ama, né? Um recurso maravilhoso que é a música. E nós temos uma playlist aqui no canal com mais de 70 músicas italianas analisadas. Eu espero que você, depois dessa aula aqui, possa ir lá na playlist. Vou deixar até aqui, depois, no finalzinho, o link pra vocês. Hoje nós vamos analisar a letra de uma música conhecida mundialmente, uma das músicas mais famosas em todo o mundo. É um ícone da cultura italiana. É uma música de um romantismo fantástico. E eu digo que é italiana, mas é também, não só italiana, mas é napolitana. Por quê? Porque os dialetos na Itália são considerados outra língua. Então, o italiano é uma língua e o dialeto é outra. Essa música é napolitana, ela é cantada no dialeto napolitano. A música é o Solemio. Quem é que não conhece essa música? Você sabe, né? Ela já foi interpretada pelo Pavarotti e, mais recentemente, pelo grupo Il Volo. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai ver a letra em napolitano, depois eu vou traduzir para o italiano e depois para o português. Mas, antes de a gente começar, eu já quero te dizer. Se você não é inscrito nesse canal, inscreva-se agora mesmo. Porque é aqui que você aprende italiano com naturalidade, italiano do dia a dia. Aqui que você faz uma imersão no italiano, para que você já comece a falar mais rapidamente e de uma forma como mais prazerosa, mais natural. Então, se você quer falar italiano com naturalidade, não perca nenhuma aula que eu publico aqui gratuitamente no YouTube. Então, vamos lá. Olha só. Começando pelo título, né? O Solemio. Esse O não é a interjeição O, meu sol. Não é isso. Esse O, em napolitano, é como se fosse o artigo, como o nosso O. É como se fosse o meu sol, o título da música, né? O Solemio. A gente sabe que, na língua italiana, o artigo não é O. É, neste caso, Il. Então, seria Il, mio sole, ou Il sole mio. Mas, em napolitano, é O sole mio. O artigo é O. Bem, é igual ao português, né? Então, ele começa assim, ó, em napolitano. Que bella cosa, na giornata di sole. Em italiano ficaria. Que bella cosa, una giornata di sole. Em português. Que coisa linda, um dia de sol. Na área serena, dopo na tempesta. L'área serena, dopo na tempesta. O ar sereno, límpido, após uma tempestade. Pel'área fresca, pare già na festa. Pel'área fresca, sembra già una festa. Por causa do ar fresco, parece già una festa. Que bella cosa, na giornata di sole. È una bella cosa, una giornata di sole. Agora, eu vou ler esse trechinho em napolitano, em italiano. E aí, você presta atenção. Inclusive, faz aí uma comparação entre essas duas línguas. E veja a pronúncia, se você quiser ler depois comigo. Se você quiser ler comigo em italiano, vai ser muito positivo. Inclusive, se você ler em voz alta. Então, olha só. Napolitano. Que bella cosa, na giornata di sole. N'área serena, dopo na tempesta. Per l'área fresca, pare già na festa. Que bella cosa, na giornata di sole. Que bella cosa, una giornata di sole. Un'área serena, dopo na tempesta. Per l'área fresca, sembra già una festa. É una bella cosa, una giornata di sole. A seconda estrofe. Ma nato sole, più bello in me. Ma nato sole. Ma un altro sole. O mais un outro sol. Più bello in me. Più bello oggi. Mais un outro sol mais lindo oggi. O sole mio sta in fronte a te. Il mio sole é di fronte a te. O meu sol está na sua frente. O sole, o sole mio. Il sole, il mio sole, sta in fronte a te. Sta in fronte a te. Sta di fronte a te. Sta di fronte a te. O meu sol está na sua frente. Sta na sua frente. Di nuovo, napolitano, italiano. Napolitano. Ma nato sole, più bello in me. O sole mio sta in fronte a te. O sole, o sole mio. Sta in fronte a te. Sta in fronte a te. In italiano. Ma un altro sole più bello oggi. Il mio sole sta di fronte a te. Il sole, il sole mio, sta di fronte a te. Sta di fronte a te. Agora, a terceira estrofe. São somente quatro. Luce no elastre da fenestatoria. In italiano. Scintillano i vetri dalla tua finestra. Luceno. Scintillano. Brilham. I vetri dalla tua finestra. Os vidros da tua janela. Ela elastre. Os vidros. Da fenestra. Fenestra e finestra, que é janela. Toia, que seria tua. Da sua janela. Na lavannara canta e se nevanta. Una lavandaia canta e se nevanta. Uma lavadeira canta e se gaba. Se nevanta. E petramente torce, spanne e canta. E mentre torce, stende e canta. In quanto torce, estende e canta. Ora, olha aqui, e petramente, che seria mentre, ou seja, in quanto isso, né? In quanto torce, torsi, spanne, spanne, estende, estende a roupa. In italiano, estende e canta, igual. Luce nel lastre da fenestra toia. O primeiro verso, né? Scintillano i vetri dalla tua finestra. Brilhão os vidros da sua janela. Napolitano e italiano. Luce nel lastre da fenestra toia. Na lavannara canta e se nevanta. E petramente torce, spanne e canta. Luce nel lastre da fenestra toia. In italiano. Resta insano a pronuncia. Scintillano i vetri dalla tua finestra. Una lavandaia canta e se nevanta. E mentre torce, estende e canta, scintillano i vetri dalla tua finestra. E agora a última parte, ó. Quando fa notte e o sole se ne scende. Quando cala la notte e il sole tramonta. Olha só. Quando è noite e o sol si pone. Presta atenção. Quando fa notte, no? Quando é noite, quando é notte, quando cala la notte. E o sole se ne scende. E veja se o aqui. Que seria. E o sol se ne scende. Esse scende seria scendere. E il sole scende. Ou seja, o sol desce. Então é como il sole tramonta. O sol si pone, tá? Então esse scende no dialetto. In italiano é scende. Aí depois no dialetto, né? Na música. Me vene quase. Na malinconia. Mi prende quase. Una malinconia. Mi vem quase. Uma melancolia. Sota a finestra tua restaria. Sotto la tua finestra resterei. Ou seja, ficaria embaixo da sua janela. Sotto embaixo. Sotto la tua finestra resterei. Ficar é restar. Então, sota, finestra, toia. Lembra? Fenestra é finestra. Toia é tua. Restaria. Aqui tem dois R's. Restaria. Que é resterei. Olha aqui no dialetto, parece com a nossa conjugação em português, né? Ficaria. Restaria. Em italiano é resterei. No dialetto é restaria. Bem parecido com a nossa conjugação em português, né? Aí, o último verso. Quando fa notte e o sole se ne scende. Quando. Quando. Cala la notte e o sole scende. O il sole tramonta. Quando. É noite. Eu sou. Desi. Eu sou. Si poin. Agora essa última parte. Eu sou em napolitano. Quando fa notte e o sole se ne scende. Me vem quase na malinconia. Sotto a finestra toia restaria. Quando fa notte e o sole se ne scende. Em italiano. Quando é notte e o sole scende. O il sole tramonta. Me prende quase na malinconia. Resterei sotto a tua finestra. Quando. Cala la notte e o sole tramonta. Peço já desculpas a algum napolitano se ouve alguma pronúncia assim. Gente, o dialetto é algo muito, muito familiar. É algo que a pessoa nasce naquele dialetto e é natural pra pessoa. Embora o meu pai fosse daquela região ali. Então, se eu tivesse aprendido desde bebezinha o que eu gostaria que tivesse acontecido. Mas não foi isso. O meu dialeto seria esse. Eu amo todos os dialetos. Amo estudar todos os dialetos. E gosto muito dessa particularidade dos dialetos. Dessa familiaridade. Dessa coisa íntima do dialeto. Mas o napolitano é o dialeto que eu mais gosto. E aí, você achou muito diferente o dialeto napolitano da língua italiana? E como ficou em português? Você conhecia mais ou menos a letra dessa música? Gostou dessa aula? Então, deixe o seu like. Não se esqueça de seguir o canal. De se inscrever. Ativar as notificações pra você não perder nenhum conteúdo de italiano. Sabe o que é? Compartilha esse vídeo aqui com a pessoa que te vem em mente quando você ouve essa música. Ou com a pessoa que você gostaria que soubesse da letra dessa música. Que é um hino à beleza, ao sol, ao amor. É uma coisa maravilhosa essa música. É isso. Te veremos próximamente na próxima lezione aqui do canal Itália com Ana Paula. Um beijão. Tchau.